Doutores, boa tarde. Quem me conhece sabe que são poucas as vezes que eu me manifesto por vídeo, mas eu acho super importante compartilhar com os colegas o que aconteceu comigo hoje no Conselho Tutelar de Campinas. Estive lá hoje por volta das oito e meia da manhã, pedi vistas de um processo administrativo e a conselheira me disse que não poderia me deixar ver o procedimento. Tentei argumentar, dizendo que o Estatuto da OAB me confere esse direito, eu tinha procurações e poderia ter visto, sim, do processo administrativo. Não, 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 chamou outra conselheira, não, 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 não. E por isso fui obrigada a acionar a prerrogativa de Campinas, que prontamente me atendeu, tá? Alguns colegas telefonaram, posteriormente estiveram lá, me auxiliaram e me deram todo o apoio necessário. Conversamos mais uma, duas, três, quatro vezes, fomos obrigados a acionar a polícia militar, tá? Para conduzir a ocorrência para a delegacia de polícia, considerando que ali havia um abuso de autoridade efetivamente ocorrendo diante da negativa de vistas do processo administrativo para mim, advogada. Isso, tá? Nos causou um grande transtorno para todos os colegas, mas tomamos as providências necessárias e imprescindíveis na defesa dos nossos clientes. Eu entendo que hoje, cada vez mais, nós vemos as prerrogativas dos advogados serem aviltadas, sempre. E depois, nós vemos as prerrogativas dos advogados serem aviltadas.